Olha, daqui a pouco nós vamos comentar essa tragédia da Rotam, né? Daqui a pouco, né? Eu sou águia também, eu sou águia da Polícia Civil e a gente sente, né? Um piloto hábil, ele era um dos melhores, o cavalcante eu conhecia. Estivemos na festa aí da Rotam no mês de dezembro, não é? E a gente se confraternizou. Fui o único de fora que fui chamado, porque eu fui um dos padrinhos, eu sou um dos padrinhos da Rotam. Porque a Rotam antes, ela não englobava todas as motos da polícia. Hoje a Rotam, ela, tudo que for de moto, de ação policial é na Rotam. A Rotam hoje virou um verdadeiro batalhão. Antes era a motopatrulha de um canto, isso ali. Então era motos de espécie. Hoje não, todo tipo de moto é concentrada na Rotam. Por isso que eu fui um dos que, assim, incentivou, que pediu ao governador que criasse esse batalhão que hoje é em toda Paraíba, né? E eu fui chamado, ganhei até um símbolo, uma águia, e não sabia que conversando com ele, entre outros amigos da Rotam, iria fazer hoje retratar essa morte, dessa forma terrível que aconteceu, né? Vamos falar agora, Cacau, sobre esse fato ou daqui a pouco? Pessoal, nós fomos surpreendidos hoje com essa tragédia que aconteceu, né? E assim, pela imagem você pode até dizer, não, a carreta foi quem provocou. Não foi, não foi, não foi. Por algum motivo, o cabo Cavalcante, né? O cabo, ele perdeu o controle da moto, pode ter que ser tocado por trás, e o motorista da carreta não sabia nem que tinha atropelado ele. A verdade é essa. É o que eu digo, por favor, não faça o corredor. O corredor, para você fazer um corredor, com o carro circulando, porque corredor parado, a lei até permite, no engarrafamento, todo mundo está parado, você vai, aí não tem perigo nenhum, todo mundo está parado, você vai, a moto passa. Mas quando os carros estão em movimento, o seu cálculo matemático tem que ser de uma forma que o motorista da direita e o da esquerda combine com você mentalmente o que você vai fazer. Porque se ele puxar para um lado, der um toque em você, joga você para o outro lado. Deve ter sido isso. porque a moto ficou quase intacta. A moto não teve quase nada. Olha, observa. A moto saiu, ligaram a moto e levaram. O problema é que passar por debaixo de uma carreta é algo terror, né? Eu pilotei a moto da polícia há muito tempo, né? Já mostrei a foto para vocês aqui. Mas assim, o patrulhamento da civil é um, o da PM é muito, muito, muito mais arriscado. A gente fazia corredor bancário, então a gente não tinha aquela agilidade assim, aquele perigo iminente como tem a PM. A PM faz perseguição, é diferente. E mesmo assim, olha só, quem diria, né, rapaz? Eu estive com ele no faz meio, assim, uma confraternização. Meu Deus, vamos à matéria. Vamos lá, Cacau. Estamos na BR-230, sentindo o João Pessoa Cabedelo, onde o acidente gravíssimo aconteceu. Ali atrás, a gente observa já o corpo coberto com a manta térmica do SAMU. O SAMU foi acionado rapidamente aqui para este local, mas apenas constatou o óbito. As informações iniciais dão conta de que o motociclista, policial militar, um cabo que atuava na Rotam, tinha ido para o almoço, estava retornando para a base, quando infelizmente se envolveu nesta colisão. Colisão esta que aconteceu nesse ponto, ali atrás, mas a motocicleta foi arrastada pouco mais de, na verdade, quase 100 metros de onde aconteceu a colisão, né, da sua parte inicial. Policiais militares, inclusive da Rotam, vieram para o local, choraram bastante, sentiram, inclusive, bastante essa perda, essa tragédia que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Fomos acionados para o atropelamento, mas a gente não sabia que se tratava de um colega de farsa nosso, da PM, que eu cheguei no local, não tinha mais o que fazer, fomos só cobrir o mesmo para preservar sua identidade e esperar o uso chegar, só para constar o óbito do protocolo. O procedimento do local vocês fizeram, mas pela gravidade ali... Não, não tinha mais o que fazer, infelizmente. O militar estava de serviço, saiu, parou para o horário do almoço, estava se deslocando, né, para almoçar, quando infelizmente se envolveu em um acidente aqui na BR, a PRF já aqui no local, as equipes de socorro vieram aqui, mas infelizmente o militar, pelos ferimentos, não resistiu e veio a óbito aqui no local. A gente entende, comando, a gente entende. O comandante é um homem, trabalhador, muitos anos de polícia, mas é difícil chegar numa ocorrência onde tem um companheiro, um companheiro de farda, um companheiro de lida, um companheiro de trabalho, por isso que o major vai às lágrimas. Comando, o procedimento aqui agora com a Polícia Rodoviária Federal, o IPC também acionado, né, isso? Isso, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer o devido levantamento, né, para se tratar de uma BR, uma jurisdição federal, né, e vai fazer esse levantamento para verificar realmente como se procedeu esse fatídico acidente, né, e aí vai ser dados os encaminhamentos legais que o caso necessitar. Só sabe o que aconteceu quem é piloto de moto, viu? Quem é piloto, né, sente isso, porque é uma tragédia, viu? Aí foi morte instantânea. Você vê, ó, a carreta não tem culpa de nada, nada, zero vírgula, nada. Olha aí. A moto saiu pilotando, ou seja, pegaram uma moto ligada e ela saiu. Só teve danos lateral, porque o caminhão saiu barra... Essa moto é alta. É uma GS e uma BMW. As motos da PM são todas top. Ok, né, ó. Mas ele ficou de baixo, né? Ficou de baixo, turuto, não aliás. Vamos lá. Agora, a Polícia Federal alerta os motociclistas para os cuidados necessários em rodovia. Não é só rodovia estadual, não. É não fazer corredor. Eu venho falando, venho... Rapaz, não é o primeiro caso, não. Não faz um mês que a gente mostrou em cabedelo, um rapaz também. Vamos lá, ao vivo. Olá, Vinícius. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos. Pois é, uma fatalidade, né? Isso que aconteceu, como você já relatou agora, um pai de família, um trabalhador, né? Policial de segurança também no trânsito. E por isso a gente convidou o PRF para conversar com a gente, ele que é o chefe do Núcleo de Comunicação, Lucas Chaves, para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que um condutor, ele sempre deve estar habilitado e sabe muito bem das regras de trânsito e que deve ser seguido, tanto na BR, quanto também nas vias dentro da cidade. Mas num caso como esse, chama a atenção e a gente está aqui para fazer esse alerta. O que é que o senhor tem a dizer, então, a essas pessoas que se utilizam da BR todos os dias para trafegar, para trabalhar, viajar, enfim. Boa noite. Boa noite a todos. A PRF lamenta profundamente o ocorrido, não só de hoje, mas cada ocorrência que a gente pega, né? São fatalidades, mas que muitas das vezes são casos que podem ser evitáveis, certo? A gente pede, encarecidamente, que todos os condutores possam respeitar os limites de velocidade, respeitar a sinalização, redobrar bastante a atenção, principalmente nesse período que a gente está tendo um aumento muito significativo no fluxo aqui na Paraíba. Nesse trecho onde ocorreu o acidente, de forma mais específica, é um trecho muito movimentado, urbano, aqui da cidade. Que tipo de atenção redobrada tem que se ter por lá? Isso. A gente sabe que é um trecho urbano, está entre um dos trechos de maior acidentalidade do Brasil. Então, a gente tem que redobrar a atenção bastante, gente. Vamos ter consciência, certo? A gente sabe que nesse período, tanto na ida para o trabalho ou como na volta, é a hora do rush, né? Então, vamos redobrar a atenção, prestar atenção bastante no trânsito, certo? E respeitar os limites de velocidade e também os outros condutores. Não precisa nem falar dos equipamentos de segurança. Pois é, é o de praxe. Motorista, usar capacete, cinto de segurança, certo? Verificar pneu, respeitar a sinalização, ultrapassagem, não andar no acostamento. É o básico do básico. E nesse período, a gente sabe de verão que tem chuvas também em espaços, né? Aí o risco fica ainda maior com a pista molhar. Isso, isso. Nós até, né, essa semana teve alguns dias de chuva bem intensos que registramos bastante acidentes, inclusive com caminhões de carga. Então, fica também aí a dica. Vamos verificar pneus, limpador de parabrisas. Caso a chuva esteja muito forte, para um tempinho, espera. Que é melhor esperar um pouquinho e chegar um pouco mais tarde do que não chegar. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Vinícius, eu volto com você. Ô, Cacau, Taísa está aí próximo do Unipê, não é isso? Manda ela, por favor, quem estiver próximo ali no Unipê. Não, é para ela ir ali ficar em cima da passarela, para eu quero mostrar a vocês o corredor agora se formando. Pode ter esse acidente, se fizer agora e filmar, vai mostrar o corredor. Manda qualquer equipe, qualquer equipe, em qualquer passarela, em qualquer uma. Essa hora você vai ver o corredor. O corredor é fatal, é fatídico, é trágico. E outro amigo motociclista, tome o espaço de um carro. O motociclista, ele tem uma mania de ficar feito aquele cachorro de fateira. Sabe o que é cachorro de fateira? Fica se escondendo. Poxa, você paga igual um carro, então ande no meio da pista. Não deixa o carro lhe empurrar para a lateral, não. Porque é isso que o carro quer. Vai ver se tem corredor. Mostra aí, por favor. Olha aí. Não, tem que ser numa fila dupla. Não tem como ter corredor, não. É bom fila dupla. Quando puder, Cacau, para a gente mostrar, não faça um corredor, não. Por favor, eu imploro, peço. Eu não faço corredor. Eu só faço corredor por dois motivos. Se eu tiver com uma dor de barriga grande, um negócio passando mal, porque aí não tem, né? E se o trânsito estiver engarrafado mesmo, aí você sai do... Pronto, vamos para lá, por favor, porque eu quero mostrar a vocês, porque aí o policial me informaram que ele estava tentando ajudar uma ambulância, abrindo o caminho. Ele estava trabalhando. Aí teve que fazer essa manobra e aconteceu. É o risco, tem um risco, não é?